Fala galera, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo novamente de Brawl Stars É, eu tô ficando maluco, esse jogo é muito bom mano E tá próximo do lançamento, como eu disse pra vocês no vídeo de ontem Se você não viu, tá aqui nos cards também o vídeo de ontem pra você saber sobre lançamento e tal Bom, mas é o seguinte, hoje eu quero estrear e quero ver duas vezes, duas coisas novas né Testar duas coisas novas com vocês aqui no vídeo Primeiro, testar aqui a nova, a minha nova aquisição que eu ganhei ontem com vocês Que é a Penny, que eu ganhei aqui com vocês ao vivo, rapaziada, abrindo alguns Brawl Box E é o seguinte, eu quero testar também como é a jogabilidade no tablet, cara Isso é muito importante também saber Bom, pra isso eu vou testar um Brawler que eu ainda não conheço muito, tá apenas ali no nível 2 Tô começando a brincar com ele, então eu vou jogar com ele aqui com vocês também E tentar, é claro, chegar aí aos 1200 pra poder bater ali a nova, o novo, o novo, é, não sei É como se fosse ligas né, então é a nova meta ali, é 1200 e eu ganho um Brawl Box por isso galera Então vamos tentar ganhar e jogar juntos isso daí tudo Bom, se você curte Clash Royale, esse é o recado, é pra vocês Porque é o seguinte, hoje, às 18 horas, aqui no Youtube, vai ter uma live da Seleção Brasileira de Clash Royale Estreando no Campeonato Mundial, rumo à Espanha Se a Seleção Brasileira chegar entre os 4 primeiros, vai disputar as finais lá na Espanha, mano Vai ser demais E os melhores jogadores de Clash Royale do Brasil estão lá Ó, cara, Wem, Renan Kava, King João, Sérgio Calteeste, Jeff, Victor Todos os melhores jogadores do Brasil de Clash Royale vão estar lá E hoje eu vou transmitir aqui pra vocês às 18 horas, mano Então não perde, o link vai estar aqui na descrição da live, já tá programada no canal Só pega ela, copia o link, manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda pra todo mundo Pra ninguém perder esta live da Seleção Brasileira de Clash Royale Vai ser animal, manos É isso aí, não fica por fora Não perde essa, mano Então é isso, galera Vamos lá, então Vamos jogar um pouquinho de ProStars aqui com vocês Porque tá muito top Ah, e mais à noite tem mais um vídeo aqui no canal pra no Clash Então fica ligado Bom, vamos lá, então Falta um troféu pra eu poder subir aí o nível E nós temos aqui uma Um modo de jogo que liberou Pra gente poder jogar E se a gente ganhar e ficar Eu acho que ia ficar entre os Não, se ganhar A primeira vitória a gente ganha uma chavinha E desce aqui pra poder concorrer Concorrer não Ganhar esse Big Box aqui, beleza? E é claro, se a gente ganhar A gente ganha também o Brawl Box aqui Porque ganha essas chavinhas azuis aqui Então vamos jogar junto Testar a Penny aqui no Brawl Stars Aqui no canal Bruno Clash E se você tá curtindo o Brawl Stars Não esquece Já vai deixando aquele like Porque tá muito top Se você quer o lançamento Tem que apoiar Vamos lá, vamos chegar junto Deixa o seu like Ah, galera E hoje na live Olha o que vai ter na live Gift cards na live pra vocês, mano Então não vacila Vai ter gift card hoje Ao vivo às 18 horas Gift cards de 30 reais pra vocês, mano Então é isso, galera Vamos lá, vamos jogar então Cliquei em batalhar aqui Vamos escolher aqui A nossa amiga Penny Que é a personagem que eu quero testar hoje Já estamos buscando aqui a batalha Vamos que vamos Já tem 4 players 5 vai chegar agora Às 6 e a gente começa o jogo, mano É isso aí, achamos E vamos lá então Vamos pra briga Porque o negócio vai ser louco Vamos torcer agora Pra nossa composição Ser melhor que a deles também Isso é muito importante Já que a gente Não consegue se falar Porque é um modo Que a gente não consegue É, não tá Não é com a Bendy, né Então fica mais difícil Opa, matei o maluco ali Consegui matar o maluco ali Vamos lá, vamos jogar aqui Ui, quase Beleza Tá Nossa composição eu gostei Um Piper Uma Piper Um Spike Vamos ver se tem alguém aqui Não tem ninguém Vamos ver ali Vamos ver ali Os caras desistiram? Como que é? Não, desistiram não Desistiram não Ai, quase 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 Opa Ui, quase Vamos soltar ali Soltar ali Peguei a Piper dele Peguei a Piper dele Peguei Peguei ou não peguei? Soltar ali Ai, caraca Eu queria pegar aquele outro Tá parado ali Ai, não dava Não dava pra fugir Não dava pra fugir Tá empatado, mano Vamos lá Vamos lá que dá pra chegar Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Tô 10x8 pra nós Opa, escapei Ai Nossa Pegou de cheio De cheio Você viu que foi só uma Na paulada De cheio Tipo um headshot Vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Ai Nossa Peguei Tomei uma ali Da Da Piper Boa Pegaram a Piper Pegaram a Piper Pegaram a Piper Boa Beleza Matamos Beleza Soltei ali Uma bombona Bomba nele Bomba nele Bomba nele Beleza Vou aqui Só por trás Só por trás Ai Matei um Pelo menos Matei um Pelo menos Boa 28x26 Cara Tô concentrado Por isso que tá Tá meio embaçado aqui Vamos soltar aqui Nosso morteirão Ai Não 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 Agora você se ferrou Agora você se ferrou Piper Agora você se ferrou Piper Agora você se ferrou Minha amiga Agora você se ferrou Minha amiga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Ganhamos Ganhamos Boa Cara Olha Vou te dizer Que o negócio Foi treta mesmo O melhor do meu time Foi o Spike Conseguimos Seis troféus E com isso Provavelmente Ó Subimos De nível com a pena E foi pro nível 3 Ganhamos a nossa A nossa chave Star K A chave É É Star K Conseguimos aquela Que vai pro Pra Big Box Também conseguimos Subir de liga E conseguimos Aumentar um pouco Mais o nosso Brawl Box Ali Então Vamos ver agora Porque tem como Coletar uma Brawl Box Aqui Da liga Que eu cheguei Que era 1200 troféus Galera Bom Vamos abrir aqui 16 moedinhas Pouco Mais Jesse Todos os Power Points Que a gente acumulou Aqui A próxima Agora o próximo Nível É esse nível Aqui Que eu acho Que é ouro Se não me engano Ouro Ouro 3 Acho que deve ser isso É bronze Tô na dúvida Não O bronze é esse aqui Cara São muitos níveis Muitos níveis Olha que bacana Tem muito nível Tem muito nível Nível da hora É isso aí Vamos subindo Vamos daqui a pouco A gente tá no 1300 Já também Então é isso Vamos tentar melhorar Agora eu tô jogando bastante Se você curtiu Se você curtiu E curte vídeos de Brawl Stars Aqui no canal Bruno Clash Não esquece Deixa o seu like aí Ajuda a compartilhar o vídeo E não esquece Hoje 18 horas Tem live De Clash Royale Seleção do Brasileiro De Clash Royale Tem gift card Pra vocês também Então não vacila Mano Cola lá na live Que vai ser demais 18 horas O link tá aqui na descrição E é isso galera E mais tarde A noite Tem mais um vídeo De Clash Royale Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui